A CIDADE NO BRASIL 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 Diz a dizer, que espalha o teu mamãe, a me não me cercar, se não eu me iludir, tu não se aprovou a vida, tu somente me, e te agirá de lá, eu não te voglio mais. Eu te agonava, me vedece, que eu não te enganei na risa, que eu vou adává lá, ao menos me cercar, se não eu me iludir, tu não se aprovou a vida, tu somente me, e te agirá de lá, eu não te voglio mais. Eu não te voglio mais. Eu não te enganei na risa, eu não te enganei na risa, eu não te enganei na risa, se e sato forte, tu me devo vencer fura, digo-lhe a f Aussa que eu te enganei, eu não te enganei, mas não vou ateu, eu não te enganei na risa, am llegando-lheu problema. Não me adeus, 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 e se põe a tua mamã, a menos me cercas, se não há eu inútil, tu não se aprovou, tu não se ame, tu não me adeus, e tu não me adeus, mas não me adeus, mas não me adeus. A CIDADE NO BRASIL